Agora vamos lá, vamos entender sobre alimentação canina. Você tá dando que tipo de comida pro seu animalzinho tão amado? O adestrador Luiz Imperador dá dicas sobre ração. Vamos lá que é legal. A dica de hoje é sobre alimentação. Muita gente tá agora na pandemia, tá dentro de casa. E pessoal, muita gente me pergunta, Luiz, o que eu faço pra dar pros meus cães dentro de casa? Pessoal, não pode dar nada de frutas cítricas, uva, chocolate, aquele pãozinho que tá ali, que você tá comendo, que você vai dar pro cachorro. Pessoal, não pode, tá? Isso faz muito mal pro animalzinho. O que pode ser feito? Nós podemos pegar frutas, corta a fruta, picadinha, e você vai até brincar com o teu cãozinho. Vai no canto da sala, dá uma fruta pra ele. E lembrando, nada de frutas cítricas. Nada de abacaxi, maracujá, uva, nada, ok? Sempre com ou um petisquinho já próprio pro cão, ou aquela fruta tipo uma banana, uma maçã. Tem muita gente que deixa a ração à vontade pro seu cãozinho. A ração à vontade pode ser que venha engordar ele, ok? Então, o certo é você determinar algumas horas do dia pra dar a ração própria que ele come, tá? Também não pode dar outra ração, porque o intestino dele vai mexer com ele e ele vai começar a fazer as suas fezes muito mole, ok? Então, assim, ração a gente pode dar, tipo, um pouquinho de manhã, um pouquinho na hora da tarde e um pouquinho à noite. Aquelas pessoas que adotaram o seu cãozinho agora, pergunta, né, qual a ração que eu dou pro meu cãozinho, né? Primeiro nós temos que fazer um teste. Qual que é esse teste? Vai na casa de ração, compra um pouquinho a granel, tá? E dá pro seu cãozinho, pra ver se ele vai se adaptar com aquela ração. Pode ser que a raçãozinha de primeira que você comprou, ele não se adapta. Então, você vai fazer um teste. Não pode trocar de uma pra outra, de uma hora pra outra. Tem que ser bem devagarzinho, misturar a que você tava dando. Ou que aquela que ele chegou da doação, ele sempre vem da doação com um pouquinho de ração. Então, você pega aquela que ele já tava comendo. Se você quer mudar essa ração, você mistura um pouquinho a que você comprou e vai deixando ali, pra ele ver se ele vai acostumar. Se ele acostumar, maravilha. Essa é a raçãozinha que ele vai comer daqui pra frente. Amei aprender sobre alimentação pros cãezinhos. Eu amei, porque eu tava fazendo uma besteira. Já vou corrigir, já vou corrigir. Gente, a minha cachorrinha, vocês veem, né? Eu posto sempre foto dela lá no meu Instagram. Aliás, a gente segue lá, no Claudia Tenório Oficial. Ela é uma fofa, mas ela é gulosa. Ai, 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 a gente não pode sentar na mesa que ela quer. Não é brincadeira, não. E aí, às vezes, eu vou fazer umas coisinhas erradas, mas eu já vou corrigir. Vou conseguir. E aí, eu vou fazer umas coisinhas erradas, mas 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 eu vou fazer umas coisinhas erradas